Olá pessoal, estamos de volta desta vez com as dicas do céu de novembro de 2016. Em novembro terá uma boa dose de eventos celestes interessantes, dos quais o mais óbvio é a maior super lua deste ano de 2016. Bem, para quem não se lembra, não custa explicar. O que é uma super lua? O termo pegou apenas recentemente, e corresponde em essência a uma lua cheia que coincide mais ou menos com o perigeo lunar, o momento em que nosso satélite natural está mais próximo da superfície da Terra. Neste mês, o perigeo acontecerá no dia 14, às 8h36 da manhã, quando a lua estará a apenas 356.600 km de distância. O afastamento médio costuma ser de cerca de 384.000 km. O resultado é que a noite do dia 14 terá uma lua cheia um pouco mais cheia do que o normal, por assim dizer, com o astro aparecendo no céu com um diâmetro angular um pouco maior que o de costume. Será a segunda de três super luas a ocorrer em 2016, e a mais aguda do trio. Tem gente até dizendo que é a super lua do século, mas há uma dose de exagero aí. De fato, dos 16 anos que tivemos até agora no século XXI, essa é a maior super lua. Mas teremos outras do mesmo naipe ao longo das próximas décadas. A próxima virá em 2034. Além disso, já é difícil diferenciar no céu uma super lua de uma mini lua. A diferença de tamanho aparente é de apenas 15%. Agora imagine distinguir entre uma super lua e uma super super lua. Bem, o que importa é que é um fenômeno bonito, lua cheia é sempre bonita, e vale a pena ficar de olho. Agora, saltando para o dia 18, temos uma das chuvas de meteoros mais tradicionais do ano, a dos leonídeos. O fenômeno acontece quando a Terra atravessa a nuvem de detritos deixada pelo cometa 55P Temple Tuttle. Ou seja, é a poeira do astro entrando em alta velocidade na atmosfera que produz as chamadas estrelas cadentes. Como faz já 17 anos desde a última passagem do cometa por essas redondezas, a quantidade de fragmentos presentes é menor, e por isso a chuva deve ser menos espetacular do que em anos anteriores. Mas os meteoros são marcados por seu brilho intenso, de forma que vale ficar de olho. É necessário dizer que o fenômeno não apresenta nenhum perigo, e é absolutamente democrático. Dispenso o uso de qualquer instrumento ótico. Podemos esperar uma taxa de cerca de 20 meteoros por hora, levando em conta as melhores condições de observação e o céu inteiro. Como o nome sugere, o Radiante, o local de onde parecem emanar os meteoros, fica na constelação de Leão, que passa a ficar mais visível no céu na direção do leste a partir das duas e meia da manhã até o amanhecer. Esse, portanto, é um intervalo para observar melhor o fenômeno, das duas e meia da manhã até o amanhecer. E aí a Super Lua, que era heroína, vira vilã. Como ela ainda estará bastante brilhante na data, deve dificultar a observação das estrelas cadentes menos brilhantes. Por fim, no dia 23 de novembro, temos um encontro interessante e desafiador para os observadores celestes. Mercúrio e Saturno entram em conjunção na direção do horizonte oeste, mas ainda sob o clarão do poente. Sem horizonte limpo, nem vale a pena tentar. E binóculos ajudam, com o cuidado de só usá-los depois que o sol desaparecer de vista, para não correr o risco de ferir os olhos. E por esse mês é só, pessoal. Mas voltamos em breve com mais dicas de observação do céu. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti